Olá, eu sou a Cristina, você está no Reino Brando e hoje eu trouxe você aqui para a minha varanda na tentativa de fazer um vídeo ao ar livre enquanto a temperatura ainda está 24 graus, justamente porque não está sol, vocês podem ver que está super nublado hoje, talvez até chuva. Então, eu resolvi fazer ao ar livre para mudar também um pouquinho o cenário e antes de continuar, eu já queria pedir para vocês, se vocês não são inscritos no canal, por favor, inscrevam-se e se vocês gostarem desse vídeo, deem um joinha. Combinados? E eu resolvi falar para vocês sobre dois livros que eu acabei de ler agora em agosto e que eu amei, amei os dois livros. Então, vamos lá. O primeiro é esse aqui, The Invaders, vou aproximar um pouquinho, do Pat Shipman e nesse livro aqui ele vai expor a teoria dele, porque ele é um professor aposentado de antropologia de uma universidade na Pensilvânia e ele vai expor a teoria dele aqui, de que o Homo Sapiens evoluiu mais rapidamente, utilizando e domesticando os lobos. Então, esse é o primeiro livro que eu quero falar com vocês. E o segundo é esse aqui, eu vou mostrar em inglês, mas tem em português, que é Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond, que também foi um excelente livro, eu também amei ler e aqui ele vai falar sobre por que que os diferentes povos têm diferentes graus de evolução ao redor do mundo. E que isso não tem nada a ver com os povos serem melhores ou piores biologicamente, tá? E é isso, eu quero falar desses dois livros, infelizmente o livro do Shipman não tem em português, mas eu vou deixar aqui os links na descrição do vídeo pra vocês, onde vocês podem encontrar esses livros que eu vou falar hoje, eu vou falar de mais um aqui também, e que é surpresa. E é claro que se vocês comprarem por esses links, vocês estarão ajudando o canal e essa pessoa que vos fala. Eu vou começar falando desse livro aqui, The Invaders, do Shipman, que infelizmente, gente, não tem em português. É uma pena, porque eu aprendi tanto com esse livro, esse livro me abriu tantos horizontes, tantos assuntos diferentes que eu quero ler a partir dessa leitura aqui, que eu me senti na obrigação de compartilhar isso com vocês. E eu vou já avisar vocês que como esses assuntos que eu vou falar hoje não são assuntos que eu domino, eu tive que fazer várias anotações e eu vou ler algumas dessas anotações pra você. Então vai ficar uma coisa assim um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a fazer. E eu vou começar falando que o Shipman aqui, ex-professor de antropologia aposentado, fez três perguntas nesse livro aqui, que ele se propõe a responder, e que na minha opinião ele respondeu. Primeira, por que que o homem Neandertal foi extinto? E, considerando que o Neandertal e o Homo Sapiens foram contemporâneos em algum momento, o que fez com que o homem Neandertal sobrevivesse, desculpe, o Homo Sapiens sobrevivesse e o Neandertal não? E aí vem a segunda pergunta que é, uma vez o Homo Sapiens sobrevivendo, o que fez com que nós, Sapiens, nos tornássemos onipresentes e hegemônicos? Bom, e finalmente, o que que isso revela sobre o relacionamento com os Neandertais, do Homo Sapiens com os Neandertais, e qual foi o nosso impacto invasivo no mundo? Daí o título do livro, The Invaders. Ele considera que, assim como outras espécies, a espécie Homo Sapiens é uma espécie invasiva. E, a partir daí, ele vai fazer várias hipóteses, vai levantar várias hipóteses, vai dar várias explicações sobre termos científicos, como, por exemplo, o termo invasor. O que que significa, biologicamente, ser uma espécie invasora, e como que o Homo Sapiens, para ele, é uma espécie invasora, e como isso ajudaria a explicar a nossa atual posição evolucionária. Então, ele vai explicar o que que é ser uma espécie invasora. Ele vai usar muito a teoria do Darwin, a teoria evolutiva do Darwin. Ele vai falar das adaptações das espécies, vai falar de vários animais que não sobreviveram à evolução das espécies, mas que foram extintos, no lugar de outros que se adaptaram, e, por isso, sobreviveram e evoluíram. Ele vai introduzir os lobos e qual o papel dos lobos na sobrevivência e na evolução do Homo Sapiens, que é justamente o subtítulo desse livro, que é como os humanos e seus cachorros levaram os neandertais à extinção. E é isso, é esse o tema que ele vai desenvolver aqui. Então, ele vai levantar a seguinte hipótese. A partir da domesticação dos lobos, o Homo Sapiens, usando o lobo cachorro, que é o Wolf Dog, e as técnicas de caça desses animais, ele conseguia sobreviver, tornar-se invasor, e aí sobrepujar o homem neandertal, até a sua extinção. E aqui, gente, tudo tem explicação. Como ele é um acadêmico, ele não deixa nada no ar. Ele vai explicar pra gente o que é a domesticação, por exemplo, e por que domesticar o lobo e não outros animais foi viável, outros animais não foram viáveis, para esse tipo de domesticação aqui pra caça. Vai explicar, obviamente, o que é, como eu falei, domesticação, que é uma via de mão dupla, porque ele é um acordo negociado, que deve beneficiar os dois lados, e isso foi uma coisa muito nova pra mim, o que significa domesticar, e o quanto a domesticação beneficia os dois lados, e não só o lado do domesticador. Isso é uma visão nova pra mim. E por que eu estou falando desses dois livros juntos? Por que eu estou falando da Invaders, e Armas, Germes e Aço juntos? Porque, pra mim, o livro do Shipman termina onde começa o livro do Diamond. Então, olha, o Shipman tem a seguinte pergunta. Por que o homem sapiens sobreviveu ao Holandertal, tornando-se hegemônico? E o Armas, Germes e Aço, começa com a seguinte pergunta. Ok, o homo sapiens se tornou-lhe presente, hegemônico. Mas o que fez com que diferentes povos tivessem diferentes graus de evolução ao redor do mundo? Esse livro, Armas, Germes e Aço, do Jerry Diamond, é um livro super conhecido, super famoso, ele ganhou vários prêmios com esse livro, tem em português, eu falei que vou deixar o link aqui pra vocês, e vou também ler pra vocês uma frase super importante desse livro, que ele diz que quando os jornalistas perguntam pra ele qual o tema do livro dele, e como ele poderia resumir o livro dele, ele responde da seguinte maneira. A história seguiu diferentes rumos para os diferentes povos, devido às diferenças entre os ambientes que viviam, e não devido a diferenças biológicas entre os povos. Então, ele nega a superioridade de raça, nega a superioridade biológica, ele diz simplesmente que foi o meio ambiente que fez com que diferentes povos se desenvolvessem de diferentes maneiras. Isso não tem nada a ver com cor de pele, com seja lá o que for, tá? Então, é isso. Por isso que eu acho que os dois livros se complementam. Então, o Shipman diz o seguinte, o Homo sapiens se desenvolveu e conseguiu sobrepujar outras espécies, como o Neandertal, usando várias ferramentas que antes não existiam, e entre elas, o lobo cachorro. Ele domesticou o lobo. E aqui, em Armas, Germes e Aço, o Jack Diamond vai fazer um estudo antropológico fantástico. Ele vai vir com os povos se desenvolvendo, ele vai explicando esse desenvolvimento, vai passar pelo advento da agricultura, vai passar pela domesticação de animais, ele vai falar que animais foram domesticados em diferentes lugares do mundo, e por que isso aconteceu. Tá vendo a ligação entre um livro e outro? Eu entendi o porquê da domesticação, entendendo o que é domesticação, e pra que que serve, e como que isso serve aos dois lados, né? Porque é uma via de mão dupla. E como então, sendo uma via de mão dupla, a domesticação de vários animais se tornou possível. E a domesticação também de plantas. Ele fala também da domesticação de plantas. E aí ele vai falar do meio ambiente propício pra tudo isso, vai falar do desenvolvimento horizontal, horizontalmente, em relação à latitude e longitude, de povos que tinham climas muito parecidos, e portanto, os animais e as plantas conseguiram se adaptar de uma certa maneira. Então esse livro aqui, gente, é riquíssimo. Ele vai passar pelas invasões, ele vai passar pela conquista das Américas, ele vai falar dos povos da Indonésia, vai falar da Austrália, vai falar de como se constituiu o Japão, de como se constituiu a China, como esses povos se constituíram, como eles chegaram até a nossa era moderna e pós-moderna. E tudo isso, ele vai dizer que com a influência de armas, de germes e do aço, aconteceu de que diferentes povos de diferentes lugares do mundo tiveram diferentes tipos de desenvolvimento e de evolução e chegaram até onde chegaram e até onde estão hoje, tá? Então vejam, é um livro riquíssimo, tem muita coisa, a gente pode aprender muito com esse livro, eu recomendo muito essa leitura, tenho certeza que vocês vão gostar, e é claro que eu vou ler outros livros do Jack Diamond, porque ele é muito bom, assim como eu vou ler outros livros do Pat Shepman, que eu inclusive já comprei, e eu já mostrei aqui, num vídeo que eu fiz, falando sobre hábitos de leitura, vou deixar o link para vocês poderem conferir também. E eu gostaria de indicar um terceiro livro, dessa vez é um livro de fotos, tem texto, claro, mas ele é basicamente um livro de fotos, que é sobre lobos. A editora desse livro aqui, aqui nos Estados Unidos, é a Amber Books, olha aqui, Amber Books. Eu não sei se existe esse livro em português, eu vou procurar, se existir eu vou deixar o link para vocês, se não eu vou deixar o link desse livro mesmo aqui, porque ele é lindíssimo, lindíssimo, eu falei para vocês que aprender um pouco sobre os lobos me abriu, assim, um horizonte em relação a esses animais, são animais incríveis, gente, incríveis, eles são topo de cadeia, que a gente, que os estudiosos chamam de apex, são lindos, são elegantes, são fortes, são inteligentes, vivem em bandos, caçam em bandos, eles têm técnicas de caça diferentes para cada um dos tipos de lobos, e é isso que você vai ver aqui nesse livro, os diferentes tipos de lobo ao redor do mundo, inclusive mostrando o lobo guará, que é o nosso lobo, o lobo brasileiro, que só existe inclusive no Brasil, é um livro lindo, lindo, lindo para a gente ter, para a gente ler, para deixar em cima da mesa, para de vez em quando dar uma olhadinha, e se deliciar com as fotos, então eu vou deixar o link aqui desse livro para vocês, e finalmente eu quero indicar, um documentário, um documentário de três episódios, que chama Amazing Dogs, eu vi esse documentário no Smithsonian Channel, mas esse documentário é lindo, 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 porque ele vai falar dos cachorros, vai falar de lobos, vai falar de chacais, ao redor do mundo, e quem faz essa apresentação, desse documentário, é um biólogo, é o Patrick Arier, não sei o nome dele, vou deixar aqui escrito, para vocês conferirem, e esse biólogo, vai mostrar, vários ambientes, com vários animais diferentes, as suas adaptações, e vai falar, como a domesticação dos lobos, mudou a história do mundo, a história humana, humana, então está vendo, a ligação, dos livros, com, de um livro com o outro, do livro com documentário, do livro, que faz a gente, querer ler mais, sobre o assunto, é isso, tá, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês aproveitem, se enderecem, por esses assuntos, leiam também, se já leram, comentem aqui, deixem esses comentários, e é isso, boa semana para vocês.